E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Ada Iudo do canal do Ada e hoje vamos jogar um GTA 5 Online Preparações e Preliminares do Ato 2 e quem tá comigo aqui é o Luiz Castro, um inscrito do canal, dá um salve aí Luiz Salve aí gente Vamos começar com os vazamentos de dados, ajude a Von Hertz a rastrear múltiplos vazamentos de dados para proteger o governo de ataques Mas vamos começar com essa preliminar aqui, a Kula Infiltre-se na torre de controle do Fort Zuncudo para baixar a localização do helicóptero a Kula Vamos começar essa aqui Vamos Nossa, eu mudei de roupa do nada Caramba É Olha, ainda bem que a gente tá aqui pertinho É aqui pertinho no Fort Zuncudo É pertinho? É Eu vou pegar a minha MK2, né? Aham, vai Eu mudei de roupa também Luiz Então né, que bugado Vamos deixar a MK2 Cadê? Cadê? Vamos lá Vamos lá Vão Tem que ir aonde? Ali é no Fort Zuncudo Vá para o Fort Zuncudo Vá para o Fort Zuncudo Tem que entrar dentro do Fort Zuncudo? Isso Olha, muito normal Dois soldados entrando no Fort Zuncudo de uma ativadora Olha que coisa normal que a gente vê hoje em dia, né? Daí você Aham Vamos entrar nessa salinha aí? Isso Vamos no elevador que é mais rápido? Vamos Tem que fazer o que aqui, Luiz? Vamos ver aqui Deixa eu ver Ah tá, se eu sair o controle Calma aí Vou ter que fazer Ah tá, baixando Tá Eu tenho que aguardar os dots e baixar Vamos descer, bora Ok Aham Deixa eu pegar a arma na mão Que os caras vão vir, curioso O telefone precisa estar next to the console Ah é? Opa, opa Tem que voltar aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui Tem que ficar por aqui Tem que colocar colete então, né? Sim, vou colocar Ah, tô sem colete Ah, eu também Calma aí Ah, tem um colete super leve aqui Coloca Melhor do que sei, né? Eu tô sem Vai, vamos descer Tá sem Eu tô Vem Vou te esperando aqui Ih, tinha cara aqui, hein? Sim Pega aí o elevador Agora tem como pôr uma cura E agora, vamos sair daqui? Aham Vamos lá na cura Marca aí Vamo aonde, Luiz? Tem que ir lá na culas Já marcou? Não, não marquei Marca aí então Ou só me segue Eu já marquei Eu já marquei Vai chegar rapidinho, né? Vai chegar rapidinho, né? Sim Tão de MK2 MK2 é rápido Quanto que a gente vai ganhar nessa missão aqui, Luiz? Eu acho mais ou menos 40 mil 40 mil? Aham Tá bom demais, né? Aham Ah, tu vê todos os meus vídeos que eu posto no canal, Luiz? Vejo Todos são bons Meu, teve um hater que falou que me chamou de bichona e me chamou de viado, Luiz, hoje É ele que é Aham É ele que é O cara não sabe É Hater é hater Ó, abri outro Quando o hater te xinga assim, você fala Você nem liga Só bloqueia ele Só bloqueia, né? Porque nem... Isso Tem como bloquear? Tem É só ir no canal dele e bloquear ele? Não Aqui no PS4 Você adiciona ele nas mensagens Vai lá no perfil dele E bloqueia Simples Não, mas ele falou no meu canal, Luiz No meu canal do YouTube Ah Então bloqueia ele no YouTube No canal do YouTube É? Uhum Hater é hater, né? Hater é hater Não tem jeito Cadê o helicóptero? Ah tá Aí embaixo E pra descer, Luiz É só apertar Demora pra descer, né? Eu tô descendo Isso, tô descendo Tem inimigo aí? Tem Desce, desce, desce Desce que eu já peguei o Akula aqui Isso Entrar no Akula? Isso Entra Boa Será que a gente vai ganhar uns 2 milhões no problema Bogdan ou Luiz? Tomara, né? Só que tem que fazer um glitch, né? Tem que sair da missão Dizem que tem que sair da missão pra ganhar os 2 milhões, né? É, tem que completar a missão e no finalzinho dela tem que sair Daí repete Ah, é? É Eu vou colocar aqui em cima do Macy Bank pra não vir polícia Uhum Calma É, tem duas estrelas de procurado Quer que eu ligue pro Lester pra sair a polícia? Eu acho que não dá Tempo aí É É Tempo aí Pera aí Ih, tem um cara aqui, né? Aham, que cara chato, né? Aham 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 Não acredito Ei, como eu posso ajudar? Então você não quer ficar em problemas sérios, né? Ok, deixa com mim Você morreu? Não, não morri Tá Vou ter que desviar ao máximo Vamos lá Vamos lá, rapidinho Mas eu acho que o helicóptero vai explodir, né, Luiz? Não Isso é um foguinho mesmo Ajuda a entregar o Akula no complexo, né? Ainda bem que ele é blindado Ele registra mais ou menos umas 4 ou 3 explosão Ainda bem, né? Se fosse um helicóptero normal a gente tava ferrado Ah, ele é blindado? Ele é 4 ou 3 explosão, ele aguenta Ah, que bom, né? Que bom Se fosse um helicóptero normal a gente tava ferrado E foi um cara que explodiu, né, Luiz? É, o pior é que ele é meu amigo Eu vou bloquear ele, né? Ele é teu amigo? Ele é Ele é Os dois Estavam tímidos com o K2 atrás Mas ele era meu amigo Era o seu amigo Será? Eu vou bloquear eles, né? Tu acha melhor? Eu acho melhor Qual que é o nome dessa missão aqui, ó? Preliminar cumprido Entregou a Akula com sucesso Qual que é? Akula, né? Isso Será que ganhamos dinheiro? Não sei, vamos ver Eu quero fazer outra preliminar ou já quero fazer o planejamento? Boa, eu acho que vai ser outra preliminar, né? Verdade Eu quero completar as preliminares primeiro Uhum Ganhamos algum dinheiro? Não, né? Ganhamos algum dinheiro? Não, né? E eu não ganhei Por que ganhou? Não, não ganhei Então Então Já acabou a missão, né, Luiz? Acabou Vamos ver que missão que era essa aqui, hein? Vamos Preparação Vamos preliminar dentro do luxo? Vamos, aham Mas é... Preliminar Era preliminar Akula, né? É Agora Agora já tá concluída Se quiser fazer, vamos fazer o planejamento Vamos salvar... Eu vou salvar esse vídeo então agora, né, Luiz? Sim Vamos salvar Então é isso, pessoal Então é isso, pessoal Se vocês gostaram aí da preliminar Akula Entregando o Akula no complexo Deixa aquele mega likezinho no vídeo Pra apoiar e ajudar o canal Se você não é inscrito Se inscreva-se no canal do Ada Role a tela do seu celular um pouco mais pra baixo E vá no botão vermelho de inscrever Se é grátis Você não paga nada por isso E ative o sininho das notificações Pra você não perder nenhum vídeo postado Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais Facebook, Twitter e grupos de WhatsApp É isso aí Dá um tchauzinho então, Luiz, aí pra galera Tchau, gente Até o próximo vídeo É isso aí Beleza Valeu Falou